A banda ainda está cheirando a leite, pois foi fundada em 2012, mas já diz a que veio. Faz muito sucesso no Rio de Janeiro, sua terra de origem, e vem fazendo muito sucesso pelas cidades brasileiras que vem passando. É pra contar essa história na história da música que eu recebo hoje aqui na minha casa, na Praia de Iracema, a Banda Cais. Minas me concluem da cabeça aos pés, mesmo assim eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove ou quando faz frio. No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo de Cávio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Lácia, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida, e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de te jogar a tua solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Banda Cáis. Sejam bem-vindos à História da Música. Obrigado. Felipe, você é o compositor da banda. E foi no intuito de apresentar as suas composições, que você criou uma banda pra dar voz às suas músicas. Me fala como é que começou essa história. Exatamente. Começou gravando as músicas no estúdio do André Neiva, baixista e produtor do Jorge Bersilho, grande amigo. E no intuito apenas de mostrar minhas composições, como compositor unicamente. E aí, conversando com o Neiva, ele me apresentou esse projeto, que hoje estamos aqui fazendo a divulgação, através do VV. E eu senti a necessidade, então, de formar a banda, uma vez que eu não cantava. Então, precisava de um cantor e achei melhor a formação da banda. A banda, inicialmente, era composta pelos músicos que participaram das gravações das músicas, mas tinham outros projetos, né? Suas carreiras em andamento. E não foi possível que eles continuassem. Então, hoje, a banda Caz é composta por mim, um violão, o Luiz Venturini, na voz, violão, e o Thiago Pimentel, na guitarra, que não pôde estar aqui conosco hoje, mas que, certamente, outra oportunidade estará aqui conosco. A banda Caz somos nós três. A banda nasceu sob forte influência de Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan, Jorge Versilo. Me conta aí como é que vocês começaram nessa influência musical. Essa influência, na verdade, nós temos colocados essas influências, são muitas influências, né? Estou vendo aqui esse quadro maravilhoso que você tem aqui, esses quadros maravilhosos que você tem aqui, e a gente pode ver muita influência ali do Flávio Venturini. Aliás, meu nome tem Venturini por causa do Flávio, por causa de que as pessoas achavam que eu cantava parecido com ele, aí me puseram esse apelido de Venturini. Aí ficou Luiz Venturini, aí ficou. Ficou Luiz Venturini, estou vendo aí, 14 Bis, temos Milton Nascimento, ou seja, as pessoas que fazem música de qualidade, né? Nós temos influência, sim. Das influências que vocês tiveram, que são muitas e são riquíssimas, porque a música brasileira realmente é a música mais rica do mundo, o que é que mais influenciou, o que é que vocês mais gostam de cantar? Considerando todas as influências, ela é mais uma MPB pop, né? Pode-se dizer, não sei, uma MPB mais contemporânea. Não aquela MPB de raiz como Chico Buarque, Caetano, Ivanins, que são influências, mas não se refletem diretamente no nosso estilo. Nosso estilo é mais semelhante ao do Djavan, do Jorge Bercilo, Pedro Mariano, acho que essas são as principais, acabam sendo as principais influências. Bora fazer o seguinte? Então vamos transportar isso que você está me falando para a música. Mostra para a gente aí alguma coisa nesse MPB pop que vocês gostam de cantar. Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui E pro que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Enfim Meu amor Não há mal Nem um gostar Assim Ó meu bem Acredite No final Feliz Meu amor Meu amor E por aí vai, né? Vocês agora colocam a mochila nas costas e passam a viajar pelo Brasil. Vão até onde o povo está, como diz a célebre canção. Isso. Como é que é esse trabalho de divulgação independente? É, esse trabalho de divulgação independente, ele não é tão fácil assim, né? Visto que hoje a gente tem dito, o Felipe tem dito até que o CD hoje é mais um cartão de visita, né? Serve pra divulgação e não mais pra arrecadação. Pois é, pra arrecadação tá difícil, né? Mas com pessoas como o Vévé, né? Como você, pessoas que ajudam, a gente tá conseguindo abrir esse espaço que é tão difícil, mas a gente tá conseguindo e a gente acredita que vai conseguir mais ainda. É porque hoje o cantor, ele vai no braço e não é só pra quem tá começando, não. Outro dia eu conversei isso aqui com o Geraldo Azevedo aqui mesmo em casa. E ele tava contando exatamente isso. Com o ícone, né? Você tem, exatamente, você tem que você mesmo fazer sua divulgação. Flávio Venturini também já conversou isso aqui comigo. Antigamente as gravadoras colocavam dinheiro e faziam as divulgações e o cantor ficava ali tranquilo, só pra se apresentar nos programas que fossem indicados e tal. Hoje não, já não tem mais gravadora, já não tem mais dinheiro. Então o cantor, ele mesmo tem que ir aonde o povo está, se foi assim a sinceridade da canção. Inclusive, eu, algum tempo atrás, eu acompanhei alguns artistas, né, como Jorge Aragão e trabalhei no Gingapura, trabalhando no Gingapura. Nós éramos da, hoje em dia é universal, mas antigamente era poligrã. E na poligrã tinha o segmento samba e éramos só nós, era só nós o Gingapura, né, de artista de samba. Então a divulgação, o cast, como eles diziam, que ia só pra aquela banda. Então a gente podia trabalhar bastante, mas hoje em dia não é mais assim, né? É, hoje é muito mais difícil. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar mais aí pra gente então? Vamos. Vamos soltar essa voz aí. Eu vou cantar agora uma música que o Claudio Nutt cantou num bar lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. E ao ouvir essa canção, eu me encantei com a canção. E eu não sabia a letra da música. Peguei a harmonia, deu pra pegar a harmonia com ele, coisa e tal, a melodia. Mas a letra eu não consegui. Aí eu coloquei uma letra em cima da música pra eu cantar, pra eu poder cantar essa música. Então nós vamos cantar essa música pra... Mas com a sua letra ou com a letra de música, filho? Com a minha letra. Rendeu-se a mulher a uma prisão Ela precisa tanto de guardiões Dormir sob as nuvens de sitim Quis tanto flutuar nessa ilusão E se perdeu nas asas desse condor Se fosse no amor ia pousar Unir todas as cores pra pintar A face oculta seja o amor E descobrir a hora de voltar A casa do menino cantador O povo do planeta somos nós Seguindo juntos mais uma vez E na verdade nunca estamos sós No fim todos os homens são iguais O povo do planeta somos nós Seguindo juntos mais uma vez E na verdade nunca estamos sós No fim todos os homens são mortais O povo do planeta somos nós E na verdade nunca estamos sós No fim todos os homens é que o mundo Hoje não sou mais Nada além da saudade Que você deixou Me levando a felicidade Se tudo tem seu fim O que vai nos separar Parece te curar Da espera te sangrar Os meus dias se perderão Querendo viver com os seus Para reencontrar em ti Os beijos do nosso adeus O meu olhar está imerso na solidão Procurando em você Onde está o meu coração O meu olhar está imerso na solidão Procurando em você Onde está o meu coração O meu olhar está imerso na solidão Abrigo do meu prazer Te invadindo ausente Onde não posso te ter Devoro os seus gritos Que me tomam por inteiro Elixir do meu anseio Cego, torto, derradeiro Mas eu sei é com você Que meu amor está Até quando o sol se pôr E de nós E de nós nada resta O meu olhar está imerso na solidão Procurando em você Onde está o meu coração O meu olhar está imerso na solidão Procurando em você Onde está o meu coração Procurando em você Composição sua Fala uma versão Letra e música minha E aí no estúdio Quando estávamos fazendo a gravação O Edmond Costa Que foi quem participou das gravações Produziu o trabalho Produtor musical do trabalho Saiu com esse vocalize Nesse solfejo inicial E aí virou uma parceria Não tinha como não ser Então a música é minha E do Edmond Costa E a letra é minha Bonito E ela abre aqui O trabalho do Cais Cais 1 Isso Esse é o primeiro CD de vocês O EP na verdade Cinco faixas Me fala desse CD aqui Como não tinha banda Eram todos músicos contratados Eu resolvi fazer esse formato Apenas com cinco canções Até mesmo orientado Pelo André Neiva à época Dizendo que Não valia muito a pena Pelo menos para quem está começando Você fazer um CD com Dez, doze músicas Porque são trabalhadas Quatro no máximo E aí você acaba Entre aspas Perdendo seis Oito canções Verdade E aí Sob essa orientação Gravamos essas cinco canções Temos outras músicas Essa que o Luiz mostrou Tem outras letras Que estão para ser Estão para ser musicadas E que possivelmente Farão parte do show E talvez uma nova tiragem do CD Já que esse aí é uma Edição promocional É basicamente isso Todas as músicas Aqui as cinco músicas São de sua autoria Isso Todas as letras São minhas A primeira música Essa parceria Com o Edmond Costa E a última música Que é minha Parceria minha Com o Alexandre Linhares Que é um amigo meu Fizemos essa canção Para participar de um festival De música E aí eu fiz a letra Precisava da música E fizemos juntos Eu achei muito interessante Esse CD aqui Eu estava ouvindo ontem à noite Quando eu estava roteirizando o programa E gostei de todas as músicas Mas aqui por exemplo O que há em mim Eu achei muito bacana Porque vocês conseguem transitar Aqui entre o soul music Entre a pop americana O estilo Entre um estilo jazzístico Vocês transitam assim Facilmente entre esses ritmos Me fala aí Como é que acontece isso aí Na verdade esse CD Algumas das faixas Elas foram produzidas inicialmente Com o Bernardo Bozizo Que é o atual guitarrista Da banda do Versilo Então foi produzido lá No home studio E essa música originalmente Ela era mais pop E tinha um tema em jazz E aí quando eu levei para o Bozizo Ele achou que Talvez tivesse muita informação Na música E fez Meio que rearranjou Essa música Colocando ela Essa swing Mais, né Mais soul Mais no estilo do Jamie Cullum Então ela surgiu assim A roupagem atual dela Nessa onda Porque o Bozizo Pegou esse jazz Que tinha na música E aí conversamos E aí Não Vamos fazer assim Que acho que fica melhor Ficou muito parecido Com o estilo O estilo Ouvindo teu CD Eu me lembrei demais Aqui da Fat Family Eles tem o mesmo estilo Um soul Uma música Meio sol Meio pop Meio jazz Black music Meio black music americana Bacana O que vocês podem mostrar Para a gente Mais desse CD Aqui De música autoral A gente pode fazer Entre tantos caminhos Que é uma música Já é outra linha Uma música mais tranquila Mais intimista Tem o contrabaixo Do André Neiva E o piano Do Glauco Campello Hoje da banda Fazendo parte da banda Do Djavan Então a gravação Só tem esses dois instrumentos E a gente vai fazer aqui O violão E o Luiz cantando Para a gente Olha A nossa vida se esvai E como a nota que cansa Aos poucos de mim você vai Sinta Que minhas pernas estão sóis Se perde entre tantos caminhos Esquecidos em nossos lençóis Esqueça Que hoje é um novo dia E do beijo que eu te nevo Seu desejo Nos recria Veja Que trago de um tempo Tão puro Os meus sonhos Velados Por quem já viveu Nesse escuro Não Não chorem o seu perdão Que seus olhos Sei de cor Qual a dor Meu coração Esqueça Esqueça Que hoje é um novo dia E do beijo que eu te nevo Seu desejo nos recria Esqueça Que hoje é um novo dia E do beijo que eu te nevo Seu desejo nos recria Eu sei que hoje o CD É mais um instrumento de divulgação Do que de arrecadação Mas como é que está sendo A luta para colocar Esse CD no mercado? É difícil, ainda mais sendo independente Começamos hoje Esse trabalho de divulgação Com o Vé Vé Tem nos ajudado bastante Visitamos Rádios Estamos fazendo agora O seu programa E o CD Ele não está à venda Quem quiser o CD Que estiver nos assistindo E quiser baixar as músicas Pode visitar o www.soundcloud.com Barra Banda Traço Cais E lá tem as 5 canções do disco Para fazer o download E as letras Por ser uma edição promocional De divulgação A gente não colocou para venda E talvez na próxima tiragem Que formos fazer Talvez com mais músicas Aí sim estará disponível para venda Nas lojas Qual é o próximo passo de vocês Depois da divulgação em Fortaleza Vocês estão massificando Qual é o próximo passo da Banda Cais? Bom, esperamos agora fazer shows Nós queremos divulgar esse trabalho também Fazendo shows Mostrando a cara Mostrando a cara da Banda Cais Mostrando o trabalho Enfim Fazer esse Esse meio Que nós acreditamos Que é muito bom Também Além da divulgação Que nós estamos fazendo Que o Evé Está nos ajudando E vocês também O Ulisses E tantos outros Muito obrigado E Mas O próximo passo Eu acho que É show mesmo Fazer Correr atrás Aí Sair na estrada O show está sendo montado O repertório Sempre Tendo nossas influências Essas músicas que nós fizemos De Havan Jorge Bercilo Pedro Mariano E tantos outros Então Estamos realmente nessa fase Montagem de show E se Deus quiser Estado Para fazermos show Com certeza Aqui em Fortaleza Você falou da música Foi nos bares da vida No bares em troca de pão Que toda artista Pôs o pé na profissão Me fala uma coisa Na opinião de vocês Qual é o maior desafio De uma banda Como a de vocês Que está Pegando a estrada agora Quais são as maiores dificuldades Que vocês encontram Ou acham que vão encontrar Eu acho que as pessoas Elas De certa maneira Tendem a resistir O que é novo Em certos aspectos Hoje Pelo menos No Rio de Janeiro Escute-se muito O sertanejo universitário O pagode O funk Então a MPB Ela está De certa maneira Esquecida E a gente Está trazendo Esse conceito Da MPB E a MPB Como um grupo Porque hoje Agora não me lembro Mas a gente Não se recorda De grupo de MPB Nós temos os artistas Solo de MPB De Avon Jorge C E tantos outros Mas grupo Não temos E talvez por essa Por ser MPB Que o mercado Pelo menos lá no Rio Não recebe tão bem O artista novo Na MPB Acho que essa É a maior dificuldade Você vencer Essa barreira do novo Depois que já estiver Consagrado Digamos assim Fica mais fácil Aí a recepção Ela se torna mais fácil Realmente Acho que a divulgação É tudo Não é Ulisses Se não tivermos pessoas Que abram Como você está fazendo O seu programa Tão belo Tão maravilhoso Obrigado Nós Não temos espaço O novo Não tem espaço Se não pegarmos Pessoas como o Vévé Que acredita E faz a divulgação Não temos espaço Há muito tempo Eu não vejo isso Eu não vejo isso Mais no Rio Essa divulgação Que nós fizemos hoje Sendo ainda Novos Nessa Nessa tentativa Que nós estamos Fazer a divulgação Que nós fizemos hoje Foi muita coisa Estamos até agora Fazendo Trabalhando Mas olha Não querendo ser Venenoso E sendo ao mesmo tempo A mídia abre muito pouco Hoje para todos os artistas A mídia só abre Para alguns artistas Que as gravadoras Botam lá E criam Sucessos efêmeros Estouram aí E vendem milhões De discos Mas que eu acredito Não citando nome Nem desmerecendo alguém Que não vão ficar Por muito tempo Os grandes nomes Da música brasileira Que fizeram sucesso E fazem até hoje Você não vê na mídia Também não É muito pouco É verdade É verdade Eu queria ver o seguinte O que vocês vão cantar Para a gente mais Vamos lá Vamos cantar um sambinha Do Djavan Bora Pode ser Se toda hora é hora De dar decisão Eu falo agora No fundo Eu julgo o fundo O fato consumado E vou-me embora Não quero mais amar demais Me acostumar nessa história Arrei os meus anseios Perco feio E vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Ah, eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Quero ver você mandar Na razão Pra mim não é qualquer notícia Acabar no coração Eu quero ver você mandar Na razão Pra mim não é qualquer notícia Acabar no coração Se toda hora é hora Se toda hora é hora De dar decisão Eu falo agora No fundo eu julgo o mundo Um fato consumado E vou-me embora Não quero mais amar demais Me acostumar nessa história Arrei os meus anseios Perco feio E vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Ah, eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca A mensagem Legenda Adriana Zanotto